Vou falar agora um pouco das placas terminais. A progressão geralmente da degeneração da placa terminal começa com afilamento e depois a gente começa a observar alguns defeitos focais da placa terminal e em estágios um pouco mais avançados a gente começa a ter alteração da medular óssea adjacente com defeitos focais progressivamente maiores. E podendo formar também os nódulos de shimol, que é a migração de material do núcleo pulposo para o interior do corpo vertebral. Isso pode gerar uma resposta inflamatória com edema e sintomatologia no paciente. Agora a medular óssea, ela geralmente é alterada devido a um estresse mecânico das placas terminais que vai alterar o microambiente da medula adjacente. Então, vamos lá. 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 O que é isso?